Música No dia 19 de novembro se comemora no Brasil o dia da bandeira, um símbolo criado para marcar o fim do império e o início da república. É por isso que a data é comemorada quatro dias após a proclamação da república. A bandeira também representa a identidade do país, faz parte do conjunto de símbolos nacionais. Nesta quinta-feira o comando do 3º Batalhão da Polícia Militar, com a presença dos oficiais de praça, realizou uma solenidade em alusão à data. Após o hasteamento das bandeiras do Brasil e do Paraná, as bandeiras antigas foram queimadas. Porque elas não podem ser descartadas e também não podem ser utilizadas para outro fim. E aí são colocadas bandeiras novas em seus locais. E desta forma passamos o ano inteiro reverenciando esse símbolo tão importante da nossa nação. A solenidade é realizada em todos os batalhões da Polícia Militar do Paraná.